Eu sou Almir Brito, vermelho, formado pela Universidade de Estadual do Ceará. Uma decisão que eu tomei inicial é de procurar o Colégio Lourenço Filho, até porque tinha boas referências, e me reencontrei, porque lá eu senti um ambiente muito bom, uma excelente receptividade dos professores, dos funcionários. Eu considero assim o contapé inicial, o meu início, foi dali que tudo aconteceu, para que hoje eu pudesse realizar meu sonho de cursar Medicina na Estácio, em Quixadá. Quando eu entrei no Colégio Lourenço Filho, eu já tinha em mente fazer o vestibular e passar em Medicina. As fotos dos alunos na parede de Lourenço Filho, eu dizia para mim mesmo, um dia eu vou botar minha foto na parede de Lourenço Filho. Eu sou um sonho, eu sou um sonho, eu tenho a sua foto aqui dentro da escola. Hoje nós vamos realizar o seu sonho, vamos ter isso. Todos nós somos capazes, independente da idade. Seja qual for o curso, Medicina, Engenharia, Direito, você vai conseguir sim. Força, determinação, foca naquilo que você quer, você consegue. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar, que nunca é tarde para realizar o seu sonho.